Bora pescador! Bora, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem é de dia, bom dia. Aí galera, bom dia, depois de muito tempo sem um vídeo no YouTube, agora nós vamos fazer um vídeo aqui, fazer uma pescarinha no quintal de casa. Hoje eu vou pescar no quintal da minha casa. Olha só, esse é o quintal da minha casa. Bora pescar? Bora, só vamos. Bora bilho, olha o bilho aí ó, famoso. Primeira pesca. Aqui de pesca. Caminazinha do pé na areia. Estão na área, estão juntos. Vamos aproveitar. Feriadozinho de carnaval acabando. Aproveitar o finalzinho de tarde. E fazer uma pescaria. Esse é o quintal da minha casa, galera. Esse é o quintal da minha casa. Olha só a paisagem que eu tenho deste local. Vira pra lá pra eles verem o gramado da minha casa. Que coisa linda. Estamos na Lagoa Juparaná. Beleza? Vou pescar umas piabinhas pra pegar uns pupunaré. Pesquei o barco. Pesquei o barco. Aqui ó. Aí ó. Mais uma. É só jogar e pegar. Enfio um zão e fiz o... O algodão aqui. Enfio um zão assim. Puxa, meu algodão, que ele traz a massinha. Eu não sei que tem isso. Tanto melãozinho na pontinha do azul é melhor. Faz um bolinho pra cima. Quando eu vou pegar o fico na deda também. Eu acho que essa linha aqui é melhor. Fica retinho. O que é que ele traz o meu algodão? Olá? Aqui tem o meu algodão. Tem um fio aqui. Fiz bom? Vídea, saia! Vídea! Vídea, saia! vamos aqui tá enchendo o balde pega essa linha aqui que ela fica retinha Obrigado. 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 Não tem nada aqui, não tem nada aqui. 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 Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada aqui. 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 Opa, opa, filha da polícia, velho, escapuliu, deixa eu te falar que teu giro tá no cunaré, preta ou penha pra car better, não? Ê, tá eu, tá eu assim.